Os famosos faraóis da Merué, daquela cultura de Merué, do sul do Sudá, mas ao mesmo tempo também é uma das principais origens do Estado em todo o mundo, um Estado até teocrático e ao mesmo tempo também a parte da África nunca se manifestou uma arquitetura, por exemplo, que é isso que chama muita atenção, tem dois etiólogos, cheio de outros, uma arquitetura monumental, não há, é uma arquitetura de madeira, é uma arquitetura de argila, é uma arquitetura, portanto, de, como é que eu ia dizer, de precisão, não se manifestou de essa forma e nós depois estamos um bocado, digamos, manipulados por essa ideia de que só as grandes culturas se manifestam às suas grandes arquiteturas, quando não é assim, não é, portanto, há toda uma reposição da história africana, mas não somos nós, europeus, que vamos fazer isso aos africanos, porque também há aqui um certo ponto de analisar um posto colonial, não é, agora é que vamos salvar os africanos a dizer, façam isto, façam aquilo, façam o outro, quer dizer, eles é que têm que realmente criar essa própria identidade diversificadíssima e história e a arquitetologia e a antropologia deles mesmos, não é, mas às vezes não sei até, o ponto é que a própria ideia de história universal e a própria ideia de história imposta aos outros não é uma imposição da aula colonial, porque realmente a história é uma invenção europeia, a antropologia é uma invenção europeia, a arqueologia é uma invenção europeia e nós temos que todos em toda a parte, há já arqueologia e trazer grandes volumes, como aquele que houve da história da África, não é, da Unesco, cada frio, ou outros, quer dizer, que deem uma overwhelming vision da história dos outros para solidar a nossa, quer dizer, de uma forma de, digamos, os identificar o que está connosco, mas eu não quero, não quero falar mais, porque isto hoje é apanhamento. O que eu disse, ninguém tem encornava a ninguém, pelo contrário, pelo contrário, eu, por exemplo, enquanto europeu, enquanto investidor europeu, se quer fazer ou ensinar uma história global, não posso excluir um continente, eu tenho que integrar esse continente e tenho que tentar perceber de que forma é que numa história global, não é, como hoje em dia as questões superiográficas, esse continente sempre se integrava, não é, se essas interações globais só surgiam com o estímulo externo ou se já existiam, por exemplo, aquelas questões, posso colocar aquelas que eu quiser, no fundo. Por outro lado, há o papel da África da África, como a Inglaterra, ou seja, naturais milhares, por exemplo, na Nigéria e outros, há outros autores que eu poderia dar, que hoje em dia há, sobretudo nos Estados Unidos, é gravado, se eles estão no financiamento, muitos deles se decenciaram, portanto, na Nigéria, até depois, então, para os Estados Unidos, e é essa diáspora que desde muito cedo, aliás, desde os anos 60 e 70, que tem estimulado também o desenvolvimento dos estudos com o conhecimento local, por exemplo, até maior do local, do conhecimento local e dos estudos locais, que, se calhar, há um grande ouro, por exemplo, pelo mais esforço que faz, quer seja África, quer seja Ásia, em Timor, lá, isto. Até que, aqui há dias, por causa do nosso contexto, há agora um texto muito interessante e que fala sobre a identidade, que se falou aqui muito hoje, e eu dizia, bem, para mim, a Jamaica e a Martinique não têm nada a ver com o Jamaica, mas claro, para um europeu é tudo quer e ganho, e ele, a partir dessa experiência pessoal, mais uma vez, não é discutir o conceito de identidade, mas é sobre tudo isso, é, e é isso, é o ponto 2 da minha comunicação, é, se eu quero fazer uma história global, não posso escolher um continente, e não posso olhar para um continente como um ator passivo, porque eu tenho uma população passiva, da história continental histórica que não produz, que não tem, que está a pensar, que quer passar e que não há, onde não há criatividade, não é? Isto é uma ideia da história primitiva, não há criatividade, ele foi sempre assim, não é? Continuou a seguir, não é? E tem momentos, e mesmo que não tenha, porque é que tem que ter, isto tem outras coisas, isto é que a cultura tem de ser ter, não há cultura tem de ser ter, sim, claro. É só esta nota, mas o bonito. Bem, uma questão sobre, sobre estudos africais, como é que eu, por exemplo, estive com o que vai até o outro, a ver alguns criatórios, e um dos problemas era não ter a ortografia, para fazer o, o registro fonético, ou para ele fazer isso em audiências, porque não havia uma padronização, e acho que muitos dos problemas é mesmo falta de recursos, que nem sequer a, quer dizer, que a comunidade local demora algum tempo a desenvolver e precisa de ajuda de fora para haver algum registro. A falta de recursos não é um problema real? Pois, depende, portanto, que é a necessidade de passar-se ao escrito. De qualquer forma, exemplo, por exemplo, em Angola, a linguística, para os escolas angolanos, é algo porque é algo que interessa, que interessa às pessoas, bem, com uma ligação quase partidiana, em que já há algumas formas escritas das línguas do Cão, mas, por exemplo, há duas versões, e eles continuam a fazer isso em bólico, porque é, como é que os católicos passarão à escrita determinados sons, e como é que os lecionais protestantes passarão à escrita, porque eles vão viver nesse trabalho, no fundo. Sim, a coisa é que... Ou seja, o debate está, está, é esse nível já, portanto, e... É como... E eles, pelo certo... E isso significa a desaparição, porque as próprias polaridades, ao serem polarizadas, deixam de dar importância a esse recurso, porque não tem mais uma escrita, não é? Mas não é preciso ir para Áplica, pode ir para o caso, para a Sílvia. Para o Veneto, para o Dialecto Veneto. O Dialecto Veneto? Para uma zona civilizada. Sim. O Dialecto Veneto é um álbum muito inscrito. Pois, o entorquete deve ter. Ok, isto é uma pergunta, é uma pergunta, não é? Não é, não é, não é. Mas tem escrita. Não tenho nada para a área de escrita. Não tenho nada para a área de escrita. Não tenho nada para a área de escrita. Mas tem escrita. Mas tem. Mas não tenho nada para a área de escrita. Sim, ok. Mas tem... Mas só há uma área de conhecimento para a organização. Mas é uma área porque lá está a conversa às pessoas, tem a ver com os quais processos têm tendência, nomeadamente em Cabo Verde. Eu até refugi a Cabo Verde, mas no Criu. O de Angola é diferente. Mas aí há alguns colegas a nível de alcanha e tem muito batido. É que durante o dinâmico de desenvolvimento vai para a escolarização. E essas línguas estão de ficar para trás. Porque não passam pela adaptação. Em Cabo Verde, não. Pelo contrário, não. Porque em Cabo Verde, não. Não. Porque em Cabo Verde já não se passa a isso. Porque em Cabo Verde já há uma paralisação também, não. Mas em muitos desses sitos não há. E pronto, eu falei quando eu criou o Nariné porque é um padrão. Não há um padrão. Não há. Unifica os vários povos. Eu tenho dezenas de línguas, não é? Que é um bastante pequeno de Cabo Verde. E que é uma única única. Basifica também um bocado a região. Não há. Mas... Sim, eu acho que... É... Ou... Mas a única coisa que a política, o que eu vou dizer... Aí também se coloca que haja mais estudos porque é necessário de... Há uma relação entre a política e a investigação que se faz nessas áreas. Em Angola, é um bocado evidente. Como é que o português tem uma língua nacional e a impressão divina. Uma outra vez, para a maior virtude. Depois, quando passar a escrita, uma oralidade... Que até já é uma versão escrita nas Há duas versões. Não há aquelas versões adicionais, portanto, tradicionais católicos. Como é que se faz uma disciplina num acólico de português, que a gente vai ter um processo de liderança no alto? Não há aquelas... 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 É uma questão que está a questão de envolver muito. Mas eu sou igual a técnica, nem tudo disso. Não. Porque eu não quis. É o que vai ter que eu deixar. É o que vai ter que eu deixar para desenvolver. Sim, que não é o que você vai estudar, o que você vai achar... Não, você é o que está a dizer há pouco, porque eu vou contar... Eu acho que... É o que está a dizer se... Este nosso desejo europeu, não é? Porque há um programa também interessante que tem a ver com a questão do holismo, não é? Do... 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 E percebemos que isso é uma coisa que valem os fenómenos, mas porque vemos os fenómenos. E isso é ideia do fenómeno. Mas percebemos que há algo que valem os fenómenos. Penomenal. Mas, na verdade, a realidade pode ser ela própria não totalizável. Não toda. A realidade pode ser um pouco como aqueles jogos de computador, porque eu pouco percebo isso. Mas que, ao fundo, o programador não fez uma floresta a recuperar folha por folha. Mas só um fundo, não é? Que deu a ilusão. Quer dizer, a realidade pode também ter muito de ilusório, ainda não totalizado. E é o que não há mais de facto. Quem é que irá escrever a última versão seja do que for? Não é? Completa, racional, definitiva... Ainda assim que não, não é? Exatamente. Nós precisamos de fazer uma outra crítica. Há nosso desejo de totalidade, de síntese, de completo e de todo, para nos ter investigado. Porque senão vai estar tudo investigado. Ou podemos perguntar a um grande ouro de qualquer, um outro completamente qualquer, qual é a verdadeira e a última verdade, só seja o que for. Ainda bem que somos incompletos. E que a realidade é incompleta. Porque, como é incompleta, está sempre em unfolding, não é? Está sempre a abrir. Está a abrir novas páginas. A própria realidade em si, multiplicamente falada. Por isso é que a ideia de Kant, sabe qual é a pessoa. Kant tem o único máximo. Embora de ser um grande filósofo que há uma eternidade, não é? Absolutamente. Ele é o primeiro filósofo que me dá. Mas a verdade é que caiu nessa harmonia, não é? Pensar que ele recebeu ainda um lugar na divindade. Esse todo é um conjunto divino, não é? Como o primeiro filósofo anterior aí ao livro, que já anunciou alguma coisa deste género, que é de Kant, também anuncia, também considera que há nenhum um divino, não é? Filho do que eu falava, filosóficamente, isto é um cara, é uma experiência de cada um, que eu falava em termos filosofia, considera que existe qualquer coisa em que tudo evita tudo, e resolve tudo, e soluciona tudo, e mostra tudo, e presentivita tudo, que é a ambição da ciência. Que é a ambição da ciência. Que vem substituir a partir da oportunidade do ocidente naturalista, como nós no Brasil. Vem substituir a religiência. Não, não é? É um velho novo, não é? A ideologia religiosa. Não é? Quer resolver, quer... A ciência diz sempre, nós chegámos ainda lá. Ainda vamos muito longe. É muito modéstia. Mas essa modéstia expõe de uma falsa... uma falsa vontade do todo. Uma enorme missão. Ainda não temos os dados sucessos. Aliás, a hemicologia é muito comum. Antes então, o mundo era baixo para cada um. Ainda precisamos escavar mais. Ainda precisamos encontrar mais objetos. O contexto não nos permite mais hoje. Etc, etc. Não nos permite nunca. Mas não nos permitirá nunca. Eles se empenham. Quer dizer, o logístico final de saltador, que nos mostra que iam a ser indifíduos, úteis, para isso que temos até o fim dos tempos. Mas isso é uma revisão cristã de uma alfa e uma alfa. Não é? Quer dizer, eu acho que nós, europeus, como na mirada ocidental, não é? Superámos, do ponto de vista mental, essa visão do pai, essa visão do todo, essa visão da ordem, essa visão do mundo, essa visão final que nos resolveria os problemas. Temos que viver nesta dialética constante, da dissonância, e da dissociação, e da fragmentação, e da falha, e da fratura, e do erro, e do núcleo. Não vamos fazer um logístico final, um e-book final, várias coisas que possamos fazer, um e-book temporário e texto. Sim. Contra os grupos, óbvio, como um dos responsáveis das associações, contra os outros, o óbvio que é o que é o seu presidente, o António Sérgio Figuei, até lá no Sarei, Coitado, porque... Só um pouco, eu sempre pergunto a sua história, e é muito fina. Coitado, senão. Quer dizer, estamos juntos nesta aventura, não quero fazer questionnaires do CITESEM, muito daquilo que dissemos, eu vou tentar estar aqui, se não já alguns distribuidores do CITESEM, muito daquilo que dissemos, não quero dizer que, quando temos esta aventura, não quero fazer qualquer coisa, e eu, pessoalmente, entre os criativos, sinto-me muito contente de estar na faculdade, neste momento, onde me avisei como professor, como investidor, que é um grande... Quando deu uma fantástica homenagem, porque também que me ligou-se à minha pessoa, o Sr. Reitor da Autora disse que contava muito comigo, e eu, por isso, sempre... ... Muito obrigado, Faculdade de Letras, que nos terem permitido, nas nossas instituições, realizar as nossas instituições do CITESEM. Muito obrigado, sincero, é claro, as pessoas que estão investidas, é só ter sido sincero, muito obrigado a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.